Aqui bebês cantam! Cinco ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulava na estrada Ele caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulavam na estrada Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O avião chamou o médico e o médico falou Deixe os ônibus pularem na estrada Obrigada You Se inscreva no canal.